A receita que eu vou te mostrar faz parte de uma websérie de oito vídeos que vai facilitar a sua vida na cozinha. São preparações no melhor estilo, uma panela só. E isso significa que depois do jantar não fica aquele monte de louça para lavar. Esse é o primeiro episódio, por isso eu escolhi uma receita especial para os solteiros. Depois vem para os casais, para as famílias, mas agora vamos nos concentrar em quem precisa de receitas com porções individuais. Aliás, muita gente que come em horários alternativos, antes ou depois que todo mundo já jantou, precisa de receitas assim. Então vamos preparar um talharinha carbonara numa panela só. Aqui na panela em fogo médio eu vou dourar 70 gramas de bacon em cubinhos, isso equivale a 1 terço de xícara. Pronto. Aí quando o bacon estiver assim bem douradinho, a gente tira metade dele e reserva. Esses queimadinhos que ficam no fundo da panela são fundamentais para dar sabor ao molho. E para o queimadinho virar molho, a gente vai acrescentar 1 quarto de xícara de vinho branco. E o segredo aqui é ir raspando bem o fundo da panela. A gente faz o molho e limpa a panela ao mesmo tempo. Um minutinho mexendo bem e está na hora da gente juntar 1 xícara e 1 quarto de água. Olha que legal! O macarrão cozinha e a gente faz o molho na mesma panela. Agora que a gente juntou os ninhos de macarrão, a gente vai soltando bem devagarzinho com o garro. Esses 3 ninhos de macarrão que eu usei somam quase 100 gramas, que é mais que o suficiente para uma pessoa. Assim que a água começa a ferver, a gente vai contar exatamente 5 minutos. Para essa receita, eu estou usando uma marca nacional com ovos. E isso faz toda a diferença no tempo de cozimento do macarrão. Se ele for grano duro, por exemplo, vai cozinhar por mais tempo e vai precisar de um pouquinho mais de água. E eu quero fazer uma preparação bem prática. Já vou aproveitar e temperar com uma pitadinha de sal. Não precisa ser muito não, porque o bacon já é salgado e depois a gente vai usar queijo parmesão. E pimenta do reino. Depois desses 5 minutos iniciais, a gente tampa a panela e vai deixar cozinhar por mais 5 minutos. Enquanto isso, eu vou misturar 1 ovo caipira com 1 quarto de xícara de queijo parmesão. Olha, o segredo dessa massa é a qualidade dos ingredientes. Eles são pouquíssimos, né? Então capricha no parmesão. E de preferência, compra um em pedaço e rala na hora. E por falar em qualidade, capricha também no vinho branco. Você vai usar só 1 quarto de xícara para o molho e o restante pode acompanhar o jantar. Ó, já deu 5 minutinhos. Vou desligar o fogo. E juntar a mistura de ovo com parmesão. É só misturar e o calor da panela é que vai cozinhar o molho. Não precisa ligar o fogo novamente, porque essas panelas de inox mantêm o calor por um bom tempo, mesmo depois do fogo desligado. Agora é só transferir para o prato e finalizar polvilhando com o bacon. Se quiser, coloca um pouco mais de pimenta do reino e também umas lascas de parmesão. Tá pronto. Mas esse primeiro episódio ainda não acabou. Se você gostou dessa nova websérie do Panelinha e quer participar do próximo episódio, procura lá no site a hashtag receitas que brilham e veja como concorrer a uma aula. Ela será o segundo programa da série com panelas de inox. Agora sim eu me despeço, mas espero sua visita no site e nas nossas redes sociais. Todas as informações sobre o Panelinha estão na nossa página na internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.